Samara, salve galera do Bande Mulher, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para conferir o horóscopo da semana, semana totalmente especial né, semana santa sexta-feira da paixão, sábado de aleluia e domingo dia de páscoa hoje eu tô todo zodiacal em Samara, com essa camisa aqui, tem lua, tem sol, tem plutão, tem júpiter, tem urano, tem saturno, tem marte, tem vênus, tem tudo aqui, aliás pra aguentar essa camisa aqui com esse calorzaço que faz na nossa região, só no ar condicionado hein, porque eu vou te contar, se sol, se calor descem dinheiro, Bauru, Prudente, Marília, Rio Preto, Arassatuba e tantas outras cidades nessa região, estariam ricas né, e o pior é que dá né, o sol, energia solar exatamente, tem muita gente economizando e até ganhando o din-din com a energia solar, até nisso a nossa região é abençoada, não é Samara? Mas não se esqueça hein, não se esqueça, se você quer fazer consulta astrológica com o João Bidu ou comprar o seu mapa astral, é só mandar o seu zap para 14991734303, valeu bebê, e vamos então conferir o horóscopo da semana. Aries vem que vem com João Bidu, Mercúrio entra na sua casa da fortuna hein, e dá largada para uma semana sensacional, além de planejar melhores gastos e contas, você tende a colocar a mente para trabalhar em maneiras práticas de incrementar o seu orçamento, mas trago alerta hein, sua teimosia deve pintar e aí há risco de ter prejú ao insistir em planos mirabolantes e arriscados. O romance promete ser uma quentura só, porém, mantenha o equilíbrio emocional para não dar ruim tá? Porém cinza, touro, vem touro, o céu promete te deixar no modo uau nessa semana hein bebê? Exatamente, tá com a bola toda. Questões financeiras podem dominar seus pensamentos, mas você deve contar né, com raciocínio lógico e boas ideias para focar no que pode de fato trazer bons resultados. Pode conseguir favores dos amigos ou aquela graninha, aquela granona que tá fazendo uma falta danada no seu bolso. É hora de habilidade e jogo de cintura hein, e no amor você tem tudo para esbanjar sensualidade e deixar o mozão, peguete ou crush babando. A cor é salmão. Vem gêmeos, vem com João Bidu conferir o horóscopo da semana aqui no Bande Mulher. Chegou a hora, chegou a hora de ativar o modo discreto e cuidadoso, pensando mais antes de falar e preferindo trocar ideias com quem gosta da verdade. Errada não tá hein. Os astros avisam, seu trabalho eficiente, bem feito, responsável, deve render, inclusive boas oportunidades financeiras. Vontade de viajar né minha filha? Vontade de viajar né meu filho? Olha, talvez seus planos precisem de ajustes hein? Bora despachar a teimosia e mudar o que precisar, valeu? O love, a energia é maravilhosa para mergulhar nas suas emoções mais profundas e esquentar a relação. A cor é amarelo. Câncer meu cristalzinho, os astros te dão a maior força para você realizar sonhos e esperanças nesta semana santa né? Já nas finanças vai ser bom ter bom senso né? E saber agir para se livrar de bagaças e até sonhar com dinheiro extra. Mas nada de câncer e drama em nada. Bora desapegar do que não tem jeito, mudar o que for preciso e pesquisar formas de dar volta por cima. No jogo do amor, com seu jeito atraente ativado, momento favorável para jogar charme e sair cantando bilim. Você é a razão da minha felicidade. A cor é azul claro. Vem leão, vem que vem com João Bidu conferir o horóscopo da semana. Olha aí, leãozinho, leãozinha. Semana de boas promessas astrais né? Não perca a oportunidade para lutar por uma conquista profissional, perfeito? Mas a vontade de mandar e ter poder também pode pintar né? E causar rebuliços na sua vida. No departamento financeiro, você pode explorar sua sorte e fechar acordos, serviços ou projetos vantajosos. E o amor como fica? Fique em embolição bebê. Com desejos e emoções no modo turbo, os momentos a dois prometem ferver e você deve deixar o mozão, peguete ou contatinho comendo na sua mão. A cor é azul. Virgem, alô virgem, tô vendo aqui hein? Podem rolar algumas bagacinhas, principalmente no trabalho né? Mas tem sinal de sucesso também viu? O seu lado exigente e sincerão deve dar as caras. Aí opa, será preciso maneirar nas críticas para não ouvir Mateus e Cauã hein? É problema puxando problema. Tudo indica virgem que chegou a hora de voar na parte financeira. Sobretudo com comércio, eventos, promoções e relações com empresas de outras cidades. O céu promete turbinar a sua vida amorosa. Carinho e sedução não vão faltar na pista ou com o mozão. Maravilha, não é virgem? A cor é violeta. Valeu Samara, daqui a pouquinho eu tô de volta no Banque Mulher para completar o horóscopo da semana. Até já! De mulher para completar o horóscopo da semana. Não se esqueça bebê, tô te esperando lá nas minhas redes sociais hein? Facebook, Instagram, Tik Tok. Estamos lá esperando você, beleza? Vamos lá então, Libra. Com Mercúrio derramando energias transformadoras, você pode até demorar um pouquinho para tomar decisão. Mas quando isso rolar, não deve arredar o pé. Mas cautela hein? Nem tudo vai ser do jeito que você quer, perfeito? Aceita que dói menos bebê. Sinal de mudanças no trabalho e a tesouraria exige atenção hein? Mas nada impede também de receber uma graninha que vai dar até para comprar meio ovinho de Páscoa. Sua dedicação à saúde tende a trazer bem-estar ou até a cura de um perrengue. A paixão deve ficar acesa e você tem tudo para curtir fortes emoções com o mozão, com o seu rolo ou com o contatinho. A cor é creme. Bem que vem escorpião! Semana com S de sorte e sucesso e G de grana nos próximos dias hein? A perna fica até bamba, não fica minha filha? É hora de juntar forças e ter êxitos em contratos, alianças e associações profissionais e financeiras. E aí pode curtir o feriadão com uma graninha a mais no bolso, amém? Que fala né? Multiplica senhor. Mas o seu mar não tem apenas rosas não hein? Alguns espinhos podem surgir em suas relações pessoais e familiares. Os astros dão play no seu coração e um contatinho tem tudo para virar momozinho. A cor é preto, sagitário. Olha sagita, o trabalho entra em foco nos próximos dias né? Mas com altos e baixos hein? Se liga aí em perrengues que podem atazanar essa cabecinha e derrubar a sua energia. A dica é aprender com os erros e seguir em frente. Em família, sinal de momentos de maior espiritualidade e até a cura de um mal, amém Jesus? E cadê a bufunfa? Eu também pergunto, cadê a bufunfa? E eu respondo, está nas escolhas que você fez anteriormente tá? Não se esqueça hein? Quem semeia vento, colhe tempestade de boletos. No love, momento perfeito sem defeitos para marcar encontro com o crush ou mostrar os seus encantos para o mozão. não vai que é sua, sagita. A cor é lilás. Capricórnio, Mercúrio chega todo o pimpão ao seu paraíso astral e tende a te deixar mais falante, mais alegre e comunicativa, facilitando os contatos com todo mundo, seja em casa, no trabalho, na escola e até com pessoas estranhas hein? E a pergunta que não quer vai ter calar? Dinheiro vai sobrar? Claro que não né? Principalmente se você se empolgar e começar a sonhar com lombos de bacalhau e ovos de páscoa para toda a família. A não ser que tu estejas podendo, aí muda de figura né? Ganhos em jogos e loterias? Temos! No love, sucesso na conquista e clima gostosinho a dois, sobretudo no feriadão. A cor é azul marinho. Aquário, família ou grana? Os dois? Temos! Os astros atendem seu pedido e avisam hein? Os assuntos domésticos e financeiros estão em destaque nesta semana Aquário, mas cuidado porque tem risco de encrenca ao tentar preservar a sua individualidade e defender a sua liberdade. verdade? Errada não tá né? E tem previsão de chuva de din-din? Claro que não! Mas com seu lado racional, cuidadoso e prático no modo on, claro que você pode começar a construir uma boa economia. Por que não né? Tá esperando um dinheirinho salvador? Pode pintar hein? Na pista pode dar match o lance né? Com aquele crush que você acabou de conhecer. E com o love, tende a buscar maior conexão no seu relacionamento. que beleza. A cor é vermelho. Peixes vem que vem com João Midu conferir o horóscopo da semana. Nova semana chegando e seu signo deve ficar como? Falando mais do que aquele papagaio cinzento que vive na África, peixinha. Mesmo assim, você vai fugir de discussões como o diabo foge da cruz. nas finanças, tudo indica que vai se preocupar com sua situação e contará com força e motivação para mudar o que for preciso. No amor, talvez você cante Luan Santana hein? Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. Um clima de romantismo, diálogo e criatividade deve tomar conta desse coraçãozinho do corintiano, digo pisciano. A cor é amarelo ouro. Valeu Samara, a gente fica por aqui desejando a todos uma boa Semana Santa, Feliz Páscoa e até segunda se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.